Sempre que olho pra você Quero uma chance para abrir o teu segredo Te levar pra longe e matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim É demais esse fogo sem fim Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim É demais esse fogo sem fim É demais esse fogo sem fim E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor E morrer de amor Com você E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor